Meu pai, oxalá, obrigado meu pai, que bom As voltas do teu abraço são laços de luz e som Meu pai, oxalá, eu sei que estás em mim Nas dores da ilusão, da força do não e o sim Peço agora teu amor, nesta hora te esperando Pra ser livre como a flor Ser adulto, ser criança Abençoe a todos nós Nossos pais, nossos avós Nossos filhos e parentes Nossas vidas tão carentes Meu pai, oxalá, és tudo na criação Igual teu poder não há Me cura, me dá tua mão Peço agora teu amor, nesta hora de esperança Pra ser livre como a flor Será adulto, ser criança Me abençoe a todos nós Nossos pais, nossos pais, nossos avós Nossos filhos e parentes Nossas vidas tão carentes Nossas vidas tão carentes Nossas vidas tão carentes Nossos filhos e parentes A CIDADE NO BRASIL